E aí, garzada, aqui é o Pampa e mais um Gameplay, mais um episódio de LEGO Jurassic World. Este é o 22º episódio e continuamos aqui na Ilha Sorna, né? A gente teve indícios, né? Pistas do paradeiro do Eric no episódio passado, né? Só que a gente também ficou no meio de um ninho de Velociraptors. Então, não sei o que a gente tem que fazer agora. O que é isso aqui? Olha, tem aqui... Aqui estão os ovos, ó. Aqui está o ninho, ó. O que é isso aqui faz? Ué? O que é que tem que mexer aqui? Billy? Deixa eu ver. Ué? Ah, deve ser o próprio dinossauro que tem que mexer aqui. Então, é... É no modo livre, né? Tá. Tem vários lugares aqui pra gente ir, mas as peças estão indicando pra lá, eu acho. Deixa eu ver. As peças guia, né? Pra cá, não. Temos aqui um rio. Ali está o local da queda. Sei lá pra onde tem que ir aqui, cara. Bom, não está contando a barrinha do verdadeiro sobrevivente. Então, vamos pegar só algumas peças aqui e vamos seguir as peças guias. Vamos embora. Ó, tem coisa pra cortar ali, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. De repente, secreta. Mas acho que não, né? Tem coisa pra cortar aqui. Então, é com o Dr. Alan. Ó, quem é que passa ali escorregando? A Amanda, né? Então. Amanda. Passa escorregando. Dá uma escorregada tipo o Far Cry 4. E agora? Ah, sim. Nós temos que usar o gancho aqui do carro. Força. Força, vamos enganchar aí pra tirar o... Tirar o portão ali e deixar as cartas passarem. Tá, agora eu tenho que pilotar o negócio aqui, provavelmente. Não. Ué, mudou a câmera aqui. A câmera de um jeito muito doido. Ah, tem que dar uma pancada. Tem que dar um bico. Quer ver? Aí, abriu. Beleza. Quebrou alguma coisa aqui? Parece que quebrou alguma coisa aqui, mas não. Nada. Vambora. Vamos avançar. Quebrar algumas coisinhas pelo caminho, mas não muita coisa. Tá, tem que achar um jeito de subir aqui. Ah, aqui tem que ser o Billy. Ok. Não, o Billy, o Billy, o Billy, o Billy, o Billy, o Billy. Tá. Tá. Ficou meio que bugado aqui. Não sei. Aqui. Tem uma escadinha aqui, ó. Mas. Vou quebrar essas coisinhas aqui pra ver se monta alguma coisa. Não. Eu tô ouvindo o barulho das pecinhas pulando, mas. Ah, é aqui. Tem uma mudada estranha. Nossa. Tá dando umas mudadas estranhas de câmera aqui. Ah, tem um negócio ali pro... Pro Paul mexer. Beleza. Pro Paul puxar, né? Aonde? Lá em cima. Ah, ele vai fazer tipo uma corda pros caras subirem. Ok. Então. Vamos subir aqui. Pulamos aqui. E aqui temos a escadinha. Beleza. Tá, e aqui tem coisa pro... Pro doutor Alan. Vamos quebrar um pouco de coisa aqui. Fazer uma graninha. Doutor Alan. Agora é contigo. Desmata isso aí geral. É um perigo essa garra de velociraptor. Uma verdadeira faca, né? Ó, estamos chegando num portão aqui. Eu não sei o que que... O que eu me lembro no filme, esse... Esse gurizinho, esse... O Eric, ele tava escondido num... Eu acho que é nesse lugar aqui que ele tá escondido. Ele tava escondido numa espécie de instalações abandonadas. Isso aqui é o quê? Isso aqui é pra acessar o mapa. Olha a Amanda agitando com esse megafone. Precisa de uma chave aqui. Onde que a gente vai encontrar a chave aqui, meu? Ah, tem um negócio ali. Tá, tá, tá. Já tô... Tô vendo. Tem um negócio ali pro Paul. Puxa. Vai arrebentar, será? Tá, cadê o Odesk? Tá aqui. Tá aqui o Odesk. Então, rastreando. Dá licença aí que o Odesk tá rastreando. Pra cá. Olha, encontrou a chave aqui, meu. Vamos botar a chave. Vamos rodar o negócio e vamos abrir esse portão, hein. Nossa, os compos estão ali dentro fervendo ali dentro. Já vi um... Passou correndo ali. Você quer aprender algo novo, é? Então, fico feliz. Como o nosso outro residente alado, o Pteranodonte, o Dimorfodonte, não é um dinossauro, mas um Pterossauro... Nossa, não deu pra ler esses nomes complicados aí. Tá louco, cara. Eu vi. Tinha ali... Um comp fervendo aqui dentro. Eric! Eric! Tá aí agora. Ó, agora tá contando a barra do verdadeiro sobrevivente. Agora tem que pegar os negócios. Pula aí, meu. Ué. Ué, bugou aqui. Não, pula aqui em cima, ó. Ó, aqui tem um negócio que só o dinossauro quebra. Essas coisas aqui a gente pode quebrar na base da pancada. Tá, vamos dar um rolê aqui e ver... Ó, achei um negócio aqui. Não. Vamos dar um rolê e ver se a gente acha coisas escondidas aqui. Pra ver se monta mini kit e tal. Ah, nossa, bati na Amanda. Desculpe. Desculpe. Nem o cara aquele lá. Hum, ouviu um barulho estranho ali pra dentro. Tem nada aqui... Por enquanto, nada demais aqui. Tem umas caixas estranhas aqui, mas... Ó, tipo essa. Tem aqui umas araras ali no meio do mato. Parece. Fazendo uns barulhos estranhos. Ó. Aposto que tem um negocinho azul escondido nesse cantinho aqui. É, viu? Os caras botam as moedinhas azuis estrategicamente escondidas. Será que tem uma nesse canto aqui também? Não, aqui não. Ali tinha uma vegetação que não dava pra entrar. Bom... O que que nós temos aqui? Tem umas caixas aqui... Pô, não vai ter nada pra eu montar aqui, cara. Ah, tinha um azulzinho escondido aqui. Ok. Ok, tem um monte de alvo Lego ali em cima. Eu trabalho pro Desk, mas... Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Tem coisa pra cortar aqui. Já que eu tô com o Alan, já vamos cortar. Tem um vidro ali pra... Só aceita de 25 centavos. Eu tenho... Tenho 1 e 10. Não, a gente troca pra... Pra Amanda e... E ela mete uma gritaria ali, ó. É sim. A Ingen tem uma ideia estranha de doces. Ó, e tem ali negócio pra rastrear ainda. Tá, mas... O que que faz essas coisas aqui em cima, cara? Vamos descobrir. Ué. Dois de quatro... Ah, vai... Vai liberar um mini-kit. Ok. E mais um. E mini-kit. Aí, beleza. Tá, vamos rastrear isso aqui, então. Só... Dá licença. Dá licença. Dá licença. Até agora, nenhum dinossauro vai atormentar nossa vida aqui. Cara vai abrir. Ah, é o mecanismo da porta. Ok. Pronto. Ah, não. Foi só falar, né? Os compis apareceram. Sai fora. Nossa, eu bati... Bati num cogumelo ali. Tá, como é que sobe aqui, hein, cara? Tem uns negócios ali em cima. Ali, ó. Será que é na sequência aqui? Vamos ver. Ah, não. Deixa eu mudar de cara aqui, que senão ele fica atirando e não bate nas coisas. Eita. Eu vi um Velociraptor correndo lá atrás. Olha os compis fervendo. Eu falei que os compis estavam fervendo aqui dentro. Ah, é lá em cima, ó. Depois dá acesso pra esquerda. Só que nós vamos ter que enfrentar os malditos dos compis, esses capetinhos. Ó. Deixa eu fazer... Fazer um... Umas moedas aqui, né? Que a gente quer pegar o verdadeiro sobrevivente também. Ué? Fazer um negócio aqui do nada. Tá, tem um mecanismo estranho ali. Bom, vamos ter que descer e combater os compis. Não tem outro jeito. Vem. Cai dentro, seus capetinhos. Onde é que vocês estão? O cara caiu. É assim que se faz dinossauros? Não. Assim é como se brinca de Deus. Ah, que era o laboratório dos caras de clonar os dinossauros. Ok. Clonar... É, clonando. Nossa. Quebrei tudo aqui. Meu Deus do céu. Dá pra quebrar os negócios... Ah, esses ovos estão estragados. Não dá pra quebrar isso aqui. Pô, dá pra quebrar uma parte só. Ah, esse negócio ainda... É tipo uma cama elástica. Nossa, quebrei o negócio ali de vidro. Ok. Tá, o que mais, cara? Isso aqui tá muito misterioso. Daqui a pouco vai aparecer uma treta aqui. Tem uns... Tem uns tanques ali. Tem uns cilindros. Não dá pra quebrar aqui. Pula, meu. Não pegou o negócio aqui em cima. Agora pegou. Pô, não tem nada pra montar, cara. Cara, quebra, quebra coisa aqui e não aparece nada pra montar. Tá, isso aqui faz o quê? Ó. Ah, é verdade. O... O Paul também é uma espécie de mecânico, né? Peraí, peraí que eu já vou lá montar o negócio. Calma. Deixa eu quebrar umas coisas aqui pra pegar as moedas. Tem coisa pra cá? Tá, vamos, vamos mexer... Pisei num ovo ali que quebrou o negócio. Vamos mexer nisso aqui e ver o que que dá. São baterias de longa duração. É um... Ai, meu Deus. Olha, liberou o coração. Tá. Ah, como é que pega esse aqui? Acho que tinha que pular... Deixa eu ver. Amanda pula mais alto, eu acho. É. Tá, agora tem que pular. Essa... Nossa. Os comps de novo. Sai fora. Agora tem que pular aqui. Não. Fail. Como é que é isso aqui? Deixa eu entender aqui a parada. Cara, não dá pra pular lá naquele lado. Nossa, olha o que eu fiz. Meio na sorte que eu fiz agora. Acho que tem algum equipamento nessa caixa. Hum, empurra isso aqui. Está preso. Alguém pode soltar? Adivinha. O Poe, né? Já apareceu o gancho ali. Nossa, cuidado com a cabeça. Nossa. Espero que ainda funcione. O cara, nossa. O cara tá que nem eu, né? Nossa. É outro braço robótico daqueles? Ó. Meu Deus, o negócio é muito louco. Ah, dá pra gente pular ali agora. Vamos, passe por cima. Sim, peraí. O que é isso de um ursinho aqui, ó? Pronto. Ó o minikit lá em cima. Eu quero. Como é que pega? Deixa eu me pensar. Não dá. Por aqui não dá. Como é que vai lá, cara? Hum, tem uma escada ali. Eu acho que é por aqui. Vejamos. Temos que chegar a passarela acima de nós. Sim, é o... O mercado da escada faltando, sem chance. Sim, mas eu tô vendo lá a metade... Osso? Isso me deu uma ideia. Temos que tirar esses ossos daqui. Vamos quebrar geral aqui e ver o que que libera. Pô, não tem ruim com os caras, né? Quebra as coisas na base da pancada. Ó, aqui que tá o pedaço. Mas a parte da escada tá aqui, ó. Isso aqui faz o quê? Ué. Ah, aqui falta uma válvula. Temos que achar essa coisa aí. Aqui tem que ser o Alan pra cortar esses negócios. Tem uma válvula aqui, ó. Não dá pra pegar aquela ali? Deixa eu ir pegando as coisas aí pra gente pegar o verdadeiro sobrevivente. Ali tem uma válvula, ó. Vermelha. Não dá pra pegar isso aqui? Ah, tem que ser o cara que manja dos negócios mecânicos. Que é o Paul. Ele tá consertando aquilo ali. Hã? Estourou a válvula. Beleza. Não, não é pra fazer isso. É pra pegar o negócio. O que é esse negócio aqui no chão? Hã? Liberou umas moedinhas. Isso aqui também deve liberar. Não, isso aqui não liberou nada. Isso. Vamos lá, vamos lá. Aqui a barrinha não tá mal passando a metade ali. Tá, válvula. Pra trás. Vamos fazer uma nova escada. De osso. Tá, quem é o cara que monta os negócios de osso? O Alan, então. Beleza. Tá um quebra-cabeça isso aqui. Deixa eu pegar os negócios e vamos subindo. O que que é nojento? Olha, como é que eu vou ali, cara? Será que a Amanda salta aqui, ó? Não. E aqui tem um problema de lógica, mas eu acho que é só o Ian resolve. Deve ser com o Ian que a gente tem acesso pra lá, então não adianta. Aquele minikit precisa do Ian. E aqui, ó. Aqui precisa de um funcionário da Engen também, porque precisa do código. É, muitas coisas aí pra gente ter que voltar no... No modo livre, né? Mas nada impede da gente quebrar as coisas aqui e ir pegando moedas. Moedas, peças, o que for. Nossa, isso aqui é um laboratório, cara. Aquilo ali tem um bicho ali dentro e tá vivo. E aqui tem um peixe. Ah, ele quer tirar foto, ok. Então, peraí. Tira foto, então. Um peixe. Um peixe. E isso aqui. Meu Deus! Um comp. E chegou os caras aqui, os... Como é que é? Os dilofossauros. Ah, tá atacando aí ainda. Pancadaria nele. Tem que tirar aqui também. Qual é esse carinha, hein? O negócio é azul escondido aqui embaixo, hein? Os caras são muito... Manhosos. Bota os negócios escondidos. Ok. Ó, tem mais coisa pra tirar foto aqui. Um outro bicho ali dentro. Olha, não mexe. O bicho tava atrás. Deu um chute no traseiro. Era o raptor aquele. Ih, é um raptor, será? Parece. Ai, meu Deus. Não tem mais nada pra comer nessa ilha. Não, os raptores são marrons. O que é esse carinha verde? Olha a esquerda, olha a esquerda. Eu fui pra direita. Passa. Por que você continua me seguindo? Ah, não sei. Impossível pegar tudo aqui. Ataca fora. Nossa, corre. Eu vou pular. Nossa, tá infestado isso aqui de velocidade rápida. Não, o verde... O verde também, hein? Tá trancada. E agora? Pô, bateu de cara. O que é isso? Eles trancaram ele dentro. Ele está pedindo ajuda. Vamos! É, um Velociraptor também, pelo grito. Só que é verde esse. Estranho. Ah, o Alan tem essa teoria de que eles se comunicam. Ok. Nível completo. Vamos ver aí o que que deu. Não peguei, né? Deve ter dado uns 80%, 90%. Pô, é naquela correria ali. É muito difícil pegar os negócios, cara. Minikit, só um. Que tristeza isso aqui, meu. Cooper fugitivo. Amanda Kirby, jantar. Nash fugitivo. Paul Kirby, jantar. E... Sedã do sítio B. Mosquito no âmbar, nem vi. Nível completo. É, o negócio está meio difícil. Bom, vamos continuar a história. Dá aquela tradicional carregada agora. O que? Não, nem deu dessa vez. Bom, é... Negócio é o seguinte, né, gorizada. Vamos ficar, então, por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei. Que ajuda na divulgação do canal, como vocês já sabem. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gorizada. E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.